Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre feridas, sobre cicatrização, feridas que não cicatrizam, aquelas feridas purulentas, e nós vamos falar sobre uma erva medicinal muito conhecida, bastante conhecida, porque praticamente todas as pessoas que têm jardins, que cuidam de flores, que gostam de flores, provavelmente devem ter essa planta no jardim, que é a calêndula. A calêndula é uma planta ornamental muito bonita, muito colorida, bem chique mesmo, aquela coisa espetacular, mas ela também é uma planta medicinal, é isso daí. E como eu já disse para vocês, comecei aqui a dar uma palinha para vocês, ela é uma planta muito usada topicamente, para a questão de curar feridas, de melhorar a cicatrização. Nós vamos ler aqui alguns itens importantes sobre a calêndula, e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Atualmente a calêndula é indicada quase que totalmente ao uso tópico, no tratamento da acne, irritações cutâneas, queimaduras superficiais, contusões, picadas de insetos, no tratamento de feridas purulentas, de difícil cicatrização, na prevenção de assaduras nas crianças, nas dermatites esfoliativas e no tratamento de furúnculos e nas gengivites. O uso tópico da calêndula é o uso mais utilizado aí nos dias atuais, tá? Inclusive existem algumas loções, alguns cremes que contém a calêndula. Mas a calêndula também é indicada para uso interno, é restrito à regulação de menstruações, olha só, regulação de menstruações, como estimulante da atividade hepática e biliar, servindo como atenuador de espasmos gástricos e intestinais, e o uso popular em parasitose. Então o uso interno da calêndula, ele está ligado às questões aí do fígado e da vesícula, ou seja, hepático-biliar, mas também é usado para prevenir e ajudar aí contra espasmos gástricos e intestinais. E alguns usos populares dessa planta, dessa planta ornamental, é também com questão à parasitose, ou seja, então ela é um matador de parasitas, ok? Então esses são os usos costumeiros da calêndula. Os ungüentos de extratos florais de calêndula a 5% em combinação com a lantoína, promove uma marcante epitelização em modelos de feridas experimentais em ratos, mostrando neste estudo uma maior intensidade no metabolismo de glicoproteínas, núcleoproteínas e fibras colágenas durante o período regenerativo tissular. Esse aqui é o uso mais popular da calêndula, que é o caso da cicatrização das feridas, feridas que não cicatrizam de maneira rápida ou que demoram muito tempo e as pessoas não conseguem essa cicatrização, você pode usar a calêndula, porque alguns estudos têm demonstrado que ela trabalha nas glicoproteínas e trabalha em todo o tecido epitelial, principalmente no que está relacionado à pele, é claro, né pessoal? Como utilizar, qual a quantidade e o modo a ser utilizado? Então, você pode usar a calêndula do seguinte modo, o uso interno como infusão de 10 a 15 gramas de flores em 1 litro de água fervente, tomar 3 xícaras ao dia, o pô das flores de calêndula você vai usar de 200 a 600 miligramas de 1 a 2 vezes por dia, a tintura, a tintura pode ser de 20 a 40 gotas 3 vezes ao dia e a tintura mãe de 40 a 60 gotas 3 vezes ao dia. Esse modo de preparo é para o uso interno, tá? Esse é para você tomar e foram aí as dosagens adequadas para você fazer o uso da calêndula. Agora nós vamos para o uso externo. Uso externo, extrato glicólico de 5 a 10% em loções, cremes, produtos pós-barba e pós-depilação, em xampus, condicionadores e sabonetes. A tintura, usar sobre a forma de compressa. Então você viu comigo aqui as duas maneiras mais simples de usar a flor da calêndula. É mais utilizado a flor, tá? As folhas, as raízes não é utilizado. As plantas medicinais sempre foram usadas na história da humanidade. Principalmente alguns centenas de anos atrás, que você não tinha aí a farmacologia tão avançada, né? Não tinha os produtos farmacológicos e nem as indústrias farmacêuticas. Então o pessoal usava demais as plantas medicinais. Até estava assistindo hoje no Netflix uma série que se chama Outlander. Nesta série que se passa na Idade Média, o pessoal utilizava muito as plantas medicinais para resolver vários problemas de saúde. Ou seja, a gente sabe que a medicina chinesa, a medicina indiana, a medicina grega, a medicina lá dos judeus, né? A hebraica. Eles sempre usavam plantas medicinais. Tanto é que a Bíblia está recheada de plantas medicinais e os seus usos. A Grécia, né? Os historiadores gregos sempre falavam a respeito das plantas medicinais. E você pode adquirir o conhecimento das plantas medicinais fazendo um curso de naturopatia clínica avançado, onde nós temos a disciplina de fitoterapia, que se trata das plantas medicinais. Você aprende a fazer tinturas, você vai aprender a usar os óleos essenciais, usar também os extratos fluídos, o extrato alcoólico. Muito interessante você aí pegar esse conhecimento antigo e que pode ser usado nos dias atuais, porque as plantas medicinais elas têm aí muito menor chance de você desenvolver efeitos colaterais. Essa é uma disciplina do curso de naturopatia clínica avançado, que é a fitoterapia. Mas nós temos também disciplinas relacionadas à alimentação, à dieta, ao uso de argila, ao uso da própria água, dos banhos quentes para você promover saúde, das vitaminas, dos minerais, dos olígonos e dos elementos. Todos esses, todas essas disciplinas, todo esse conteúdo você vai aprender dentro do curso de naturopatia clínica avançado, tá? A indústria da saúde Brasil está com esse curso. É um curso que tem uma duração de dois anos, as aulas são ao vivo. Você vai acompanhar aí pelo seu tablet, seu computador, o seu smartphone. Você vai poder interagir com o seu professor na classe virtual. E isso é muito interessante. O curso, ele vai oferecer a você 1.800 horas, aulas de conteúdos incríveis relacionados a terapias alternativas complementares. Terapias naturais. Uso de procedimentos naturais para promover saúde e também para resolver problemas de saúde, tá? A gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos passando, está muito complicado a questão de saúde, principalmente no Brasil. Então é muito interessante você aprender a cuidar da sua própria saúde. Melhor você cuidar da saúde agora do que depois você ficar doente. E para resolver vai ser muito mais complicado, principalmente com a medicina que nós temos no nosso dia e com os problemas sérios que nós estamos enfrentando no que diz respeito à saúde do Brasil, que está um caos. Você pode se tornar o senhor da sua própria saúde. É muito melhor prevenir, mas se você já tiver algum problema, como doenças crônicas, você pode também usar essas táticas, usar essas terapias para resolver esses problemas. Então se você ficou interessado em obter um conhecimento profundo sobre terapias complementares alternativas, este é o seu momento. Você pode fazer isso agora, não deixe para amanhã não, porque daqui a 24 meses você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Pode atuar na área da saúde natural, tendo a sua clínica aí, atendendo os seus clientes, pacientes e quem sabe tendo aí a sua loja de produtos naturais. Com certeza é uma profissão que dará muitos frutos no futuro, visto que a saúde no Brasil não anda lá muito bem. Com certeza você vai conseguir grandes resultados se você investir nessa profissão. Sim, é uma profissão, a profissão de naturopata. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. O telefone que está aqui embaixo do seu vídeo é o WhatsApp. Você vai chamar aí o doutor, PHD, terapeuta João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada.